O fólio vai potenciar a cultura portuguesa a partir, desde logo, da língua, da língua oficial no mundo lusófono. Temos hoje milhões e milhões e milhões de pessoas que partilham a mesma língua. E, portanto, esta troca de culturas, apesar da mesma língua, vai gerar, obviamente, grandes dinâmicas. Dinâmicas não só do ponto de vista cultural, como eu disse. Eu acho que a cultura é uma espécie de denominador comum de desenvolvimento de todas as áreas económicas. E, portanto, eu acho que a cultura, a literatura em particular, será o expoente máximo para podermos augurar, de facto, crescimento económico, conforto social e, portanto, mais inovação, mais empreendedorismo no nosso país. As minhas principais expectativas é de que se consiga, de facto, ter um evento à escala internacional, como eu acho que ficou hoje pelos escritores que já estão confirmados. E depois, obviamente, que as pessoas possam ir sem medos de filas, de tempos de espera, e que possam, sobretudo, desfrutar da literatura de um modo muito diferente, que é literar em ambiente de festa. À volta da fogueira, nos sítios mais improváveis, que a literatura possa ser uma coisa boa, nostálgica, romântica, saudável, no fundo, que seja uma terapia.